Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou a Fernando. E nós somos do Blog de Aventuras. Hoje nós estamos no nosso terceiro diário de obras. Hoje é dia 8 de abril e vamos mostrar mais um pouquinho da nossa casinha pra vocês. Vamos lá? Bom, eu acho que o que mudou assim foi tudo, né? Desde o último diário de obra. A fachada. Aqui não estava pintada ainda. Nós pintamos com a cor pepita de besmúthio da Souvenir. Aí teve o revestimento, que eu também não lembro se estava aqui já. Não estava não. Faltou o piso e eles pediram e demorou até um pouquinho pra chegar e agora concluíram. Ainda falta o rejunte. Aí logo mais a direita. Temos vidro e... Porta. A nossa porta já chegou. Está um pouquinho escuro aqui. Porta ou porta? Porta. Porta? Está um pouquinho escuro aqui, mas eu vou chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês. Bom, nós já temos a nossa porta. Finalmente. Porta de Rico. Yay! Já foi invernizada. Eu gostei muito da cor. A Mariana queria um pouco mais claro, mas eu gostei muito dessa cor. O que você achou? Olha, eu achei bonita. Sei que agora não está batendo a luz legal ali, então parece um pouquinho escuro, mas está bem bonita. Falta o puxador, né? Falta o puxador. Falta o puxador. Já fizeram a textura aqui fora também, pintaram, né? Colocaram a iluminação. Bom, a textura que a gente escolheu é a textura projetada, né? Ela é feita com uma pistola, se eu não me engano. O construtor falou que era a tendência, era mais durável, mais fácil de limpar, então falei, vamos lá. E aqui foi o branco, neve. Bom, gente, já na entrada aqui a gente já vê a diferença, né? Já colocaram os nossos pendentes. Ah, nós escolhemos dois pendentes pretos aqui. O piso eu acho que já tinha no último diário de obra, né? Mas já colocaram rejunte nele. Deixa eu fazer... Os rodapés. Os rodapés. Amor, filma ali em cima, olha que legal. Colocaram os... Os spots. Bom, já temos os spots no gesso também. Vamos ver se tem mais novidade. Bom, nós já temos aqui o poço de luz, já tem vidro. O revestimento, eu não lembro se já tinha colocado também. Tem a iluminação do poço de luz pronta. A soleira, já colocaram também. E um pouquinho mais para a esquerda, nós já temos a porta do quarto. Já colocaram porta, a maçaneta. Já pintaram também de branquinho, bem do jeito que a gente queria. O que mais aqui? Ah, a gente já tem espelho de tomada também. Aí já colocaram todas as portas. Essas aqui, dos quartos menores, a gente optou por porta de correr. Ainda faltam as... Os puxadores. Os puxadores. Praticamente, está pintado. Estou bom. Aparentemente, sim. Está deslizando, normal. Só preciso ver a hora que já veio. Está pegando. Não tem uma sujeirinha ali, por isso que está pegando. Aí o piso dos quartos ainda não colocaram. Acho que vão instalar essa semana. O que mais? Ah, o banheiro. Luma, vem mostrar aqui que a gente não tinha mostrado. Bom, esse é o banheiro social, que eu chamo de meu banheiro, né? A gente já tem todos os revestimentos instalados. Está faltando o nicho aqui. E a bancada, que a gente já mandou fazer. Vai ficar pronta, creio que mês que vem. Aí aqui é a clara boia que eu tinha falado no outro vídeo. Não dá para mostrar, vai entrar bastante luz natural. Acho que vai ficar lindo. Também optamos por porta de correr, porque o banheiro é pequeno. Relativamente pequeno, né? A porta já está instalada. Ah, o box também, já colocaram. E é isso. Vamos... No outro quarto também, já tem a porta de correr. Aqui o corredorzinho, o quadro de luz. E agora vamos para a cozinha. Bom, aqui como eu já tinha mostrado no outro vídeo, vai ser a nossa bancada. Que vai em L aqui. Ali vai ficar a torre de elétrons, geladeira. Ali em cima o gesso, já colocaram os spots também, de iluminação. Mais para cá. Nós temos os pendentes. Aqui vai descer uma lâmpada... Quatro lâmpadas de filamento, né? Isso aqui é só como se fosse um tanus roquete. Isso aqui é um pouquinho mais moderninho. Que a gente adorou. Para dar uma pegada mais escandinava, industrial. Ali nossa porta de vidro, que eu acho que não tinha também. Atrás do andame, que a gente não pode mexer muito, né? E aí, para o lado de cá, chegou o tão famoso revestimento da churrasqueira, que demorou muito para chegar. E ainda veio errado. Agora veio certo, já está instalado certinho. Acho que já rejuntaram também. Não sei se vai pegar muito bem, porque está batendo muito sol aqui. E é cinza, né? É, ele é... Então, concreto. Isso. E aí, para cá, para o lado esquerdo, tem uma coisa que eu estou apaixonada. Não sei se vai dar para mostrar também, por causa do sol, mas são as nossas portas de vidro. Ai, que coisa linda, gente. Eu acho que vai dar uma sensação de amplitude, assim. Vai entrar muita luz natural aqui. A gente pretende fazer um jardim ali também. Eu quero plantar limão siciliano, fazer uma hortinha. Várias coisas. Espero que dê certo. Bom, essa porta era para ser de uma mão amiga. Eu não entendo muito bem dos termos técnicos, mas o construtor falou para a gente que esse é um pouquinho melhor, porque a mão amiga é presa só por uma pecinha de metal. E essa não. Ela tem uma estrutura de metal em volta dela. Mas ela abre do mesmo jeito que a mão amiga. Ela abre para todos os lados, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Eu vou tentar abrir para mostrar para vocês. Também suja. É, então, não vou forçar muito, porque ainda tem sujeirinha de obra, né? Perigoso estragar. No lavabo já temos porta também. Lavanderia também com porta. Porta de vidro. Isso. E acho que no mais é isso, né? Bom, a gente está no nosso quarto agora, que é a suíte da casa. Está bem bagunçadinho, que é onde os rapazes estão guardando os materiais deles. Aí tem a porta do banheiro também, de novidade. O piso, acho que eu já falei, que vão instalar essa semana. É nosso banheiro. Aí no nosso banheiro também está cheio de baguncinha, mas já tem o box. E aqui em casa a gente usou vidros em colores, tá? Ah, se vocês quiserem um vídeo falando do que a gente fala, todas as marcas, os modelos dos materiais que nós usamos, é só comentar aqui embaixo para a gente, que a gente vai planejar um vídeo a respeito disso. Tipo de piso, cor da casa, revestimento dos banheiros, vidro, tudo o que vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo para a gente. A gente está notando aqui que uma parte do vidro da janela do nosso quarto quebrou. Tem uns estilhaços aqui. Acho que foi o pessoal da vidraçaria mesmo, na hora de instalar, acabou quebrando, mas eles vão repor logo. Então, pessoal, agora falta pouca coisa. Já acertamos as pias de banheiro, os nichos, né? Essa é a última semana. Eu acho que, acredito, uns 20 dias eles começam a instalar. E é isso aí. Se vocês quiserem mais vídeos da nossa casa, ter algumas dicas do que aconteceu aqui. Os erros e acertos também, né? Porque, querendo ou não, a gente fez sem arquiteto. Infelizmente, a verba... Não façam isso jamais, viu? Porque a verba não deu para contratar. Nós tivemos ajuda de um amigo que é arquiteto, ele deu uma ajuda aqui na cozinha. Mas a gente não pôde contratar um arquiteto para finalizar a obra. A gente tem um arquiteto que desenhou o projeto, mas o resto foi tudo a gente que fez. Então, temos. Fizemos algumas mudanças, quebramos paredes... Sim. ...no nosso rosto. Isso. Tem alguns erros, alguns acertos, né? Se vocês quiserem vídeo, comenta aqui embaixo para a gente, que a gente responde para vocês. E, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, que tem vídeo toda semana. Dê um like. E um beijo. Até a próxima. Tchau. Bom, gente, a gente acabou de receber uma visita aqui, um presente na obra, ó. A primeira planta que a gente recebeu para a nossa casinha. E o primeiro presente também. Isso. O primeiro presente para a casinha é uma fitônia, se eu não estou enganada, muito lindinha. É isso daí. E aí,